Salve rapaziada, iniciando mais um vídeozão aqui no canal pesado aí, ó Se você não me conhece, eu sou o Júnior, faço vídeo aí de casa quando... No dia a dia, tá ligado? Tô com o meu parceiro Igor aqui, ó Salve rapaziadinha, como é que vocês estão tropinha de boa, tranquilo naquele pique? No zé, já deixa o like só, se inscreve no canal aí, mano É isso aí Calmão, calmão, esquece rapaziada, deixa o likezão no vídeo do homem, hein Deixa muito like, rapaziada O homem chat naquele vídeo Segue aí rapaziada, segue muito lá, hein Não esquece, não deixa de seguir, vocês vão se sentar na cara Tá ligado, coisas leves O bagulho é loucura Aí rapaziada Hoje o tempo tá ruim, hoje o tempo tá nublado, tá meio ruim Oxi, 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 ô lá Igor Ô o João, o que ele tá fazendo ali? Sai daí, vai lá pra casa da mulher não, não Olha aí, João O que você tá fazendo aí, Luco? Foi olhar pro lado ali, o cara tá É o quê? Eu fui, eu cortei... Chega aí, bora ver o que ele tá falando Fala de novo aí Eu cortei a cara, aí cortei, mano Que eu fui, eu fui na pará Aí foi de trinca aí, a linha tá bem ali, ó Pera aí, vamos ver isso aí Eu acho que tem que subir cima da galazinha Linha, 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 linha Ah, mas aqui dá pra pegar, irmão Pega aí, pô, vi Caraca, a linha chilena, hein Olha lá Tá arroscada? Cuidado, cuidado, ó o fio, ó o fio, ó o fio, ó o fio Deixa eu ver se a linha acorda fácil Tá arroscada? Tá arroscada Ó essa linha cortando o fio, ó essa linha cortando o fio Pertou meu dedo, chate, ó Já era, não tem mais volta, não Dá pra ver daí? Ah, olha onde roscou Bem na bergamota É, não tem como ficar puxando aí, né, viado Por causa do fio, ó Olha lá, olha, para de ficar puxando aí, Bahia Vamos lá, pegar É, a gente tem que subir, né Aqui dá pra subir por aqui mesmo Ah não, por aí, não confio não, viado É, ali tem gente Aí o cara daqui é bravão, rapaziada Vamos ver se ele vai conseguir Não, não, João, não, João, sai daí, João Sai daí, João Vamos por lá mesmo, João, é melhor Cara maluco Aí, rapaziada, tava gravando aqui do nada aqui Iniciando um vídeo aqui O João aparece do nada correndo Esse cara tá meio estranho, apareceu correndo do nada ali Olhando ali o muro E o bicho é esperto, ele não fala nada Se nós não falar com ele, ele pega o pipa sozinho Aí se lasca aí, cai da laje aí, ele se ferra Vamos ver da laje, tá, né Vamos ver, né Vai, João, sobe, tá bom Oxi, ó a Bahia, segura aí Uma Bahiazão, hein, troca Ah, a Bahiazão tá bem no pé Ah, hum Pulei na viga Nossa, a Bahiazão ficou Ih, tá lutando, hein Caramba, você tava com a chileninha boa, hein, João Oxi Oxi, você falou que não conseguia subir aí, João Ah, pula ali Você vai pular aí, ou você vai pular? Vai pular assim Oxi, mas calma É, ainda vai pular aí, isso é a minha vireta Calma, João, calma, João Melhor não, viado Vamos pensar num jeito aí Cadê? Joga um réu aqui, pega essa linha aqui Joga um réu aí, joga um réu aí, João Acho que é melhor, porque assim não faz barulho lá dentro, tá ligado? É, tá ligado Uma pedrinha Aí, rapaziada João amarrou o réuzinho Cadê? Deixa eu ver, João Réuzada aí, ó Réuzinho a leve pra não fazer barulho É laje, mas É bom prevenir aí Senão os bichinhos ficam bravos com nós Vou jogar o réuzada Ficou? Cadê a linha? Não tô fazendo minha linha A linha aqui, ó Vai, João, pô Deu? Oi, o bicho, o bicho Olha o bicho, o bicho, o bicho, o bicho Cuidado, cuidado, cuidado É, bicho é inteligente Dá uns estranhos aqui pra ver Não dá Caramba, vai ter que descer lá mesmo, mano Quer que eu te ajude lá, João? Quer que eu curava, tá ligado? Vai, rapaziada João tá descendo aí, ó Desceu na captura Segura aqui pra eu descer também Dá certo, filho Vem lá, Paulinho Vem lá, Paulinho Van lá, rapaziada João tá descendo aí Toma, rapaziada Tem gente,am Dá certo, dá certo, dá certo Dá certo, dá certo e aí 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 e aqui eu nem sabia que tinha nada aqui dentro da prata dinheiro vai cuidar pra ver pelo buraco ali ó lá aqui embaixo Acho que não, cara rasgou o bagulho, mano Olha isso, mano Mais setão, cara, mano Resgatão, concluído Tá ligado, filho Hoje o tempo tá feio E essa... Quem lembra daquele vídeo que nós gravamos? O vídeo lá da bica Olha ele lá, olha ele lá, olha o tiozinho da bica Vai tá no card aí, ó Nem tinha canal ainda Ah é, tá certo Você postou esse vídeo? Tá no meu canal, rapaziada Quem viu o tiozinho da bica vai tá no meu canal, rapaziada Vou pedir pro Juninho que eu vou falar em minha descrição Se não vocês passaram lá pro tiozinho da bica Na descrição aqui em cima, rapaziada Agora dá pra pôr o card do vídeo do Zot Essa é nova, hein? Essa é luz, é luz Calmou, Zé Calmou, calmou É, chateau, mas mano Resgatou a bica do cara, mano Olha aí, o João colocou rasgado mesmo Não sei se eu tô gravando certo Calmou, calmou, João Calmou, João Vai rasgar, João Vai rasgar, João Eu acho que o trampo tá na chanta não Mas tá mal aumentando a bichinha O tempo tá ruim, é como vocês estão vendo O bagulho tá outro Mas tá aqui na gravação, na produção, no trampo Nós não paramos Oxe, é lógico, tá ligado O bagulho aqui No telhadão aqui, ó Resgatando uma mini raia Joãozinho, Joãozinho, empinador de mini raia Olha aí, Zizinho Achei que era o peixão Foi oxi, olha lá o bagulho Deixa muito like, se inscreve no canal Olha aí, rapaziada Canal do Igor, vai tá na descrição aí, ó Olha aí, rapaziada Naquele pequeno seguir, rapaziada Não vai pegar mestre, tá ligado Não vai pegar mestre do Free Fire Não vai pegar não Vai ficar só bronze e ouro Ouro e bronze, tá ligado Então, ó Só com 1.700 pontos, esquece Mano, pede isso aí, rapaziada Chegou aí, ó Colou na banca Olha o bichão como é que vem, ó Olha o bichão Olha, olha Já vem com caninho na mão Bicho loucão E aí? Deixa muito like, se inscreve aí, rapaziada Me segue no Insta lá, ó Você que quer Não, vou mandar um salvezão pra vocês hoje Nesse vídeo aí Cara, aí pega o seu celular aí Tá com a internet aí? Manda um salve pra esses caras aí, mano Aí, rapaziada Vou mandar um salve aqui, ó Salvezão aí pra Pantera Negra aí Tamo juntos Salvezão pro Teo Teo aí O Teo falou que ficou triste Porque eu não mandei um salve pra ele Aí, ó Tá mandado aí, ó Salvezão pro C aí, meu cria Cê é brabo Deixa eu ver Salvezão pro Luiz Andrade Aê, Gordola Tá vendo, né, Gordola Salvezão pro C, Gordola Obrigado Salve, deixa eu ver Salve pra burguesa aí É nóis, burguesa Valeu aí pro comentar nos vídeos aí Deixa eu ver quem mais O Magri Valeu, Magri Tamo junto G7 Black Klebs É isso aí Deixa eu ver quem mais aqui Salve, rapazesão pro C, Gordola 7 E, Gordola A gente não chama o cabelo, Otávio 7 E, Gordola 7 E, Gordola Gabriel Ó, os primeiros que mandam mensagem no Insta lá Pedindo salve Vou mandar no próximo vídeo, hein Fica só Porque, tipo assim Vocês comentam, tá ligado Eu vejo os comentários Eu vejo os comentários Mas se Se vocês não mandam mensagem no Insta É mais fácil mandar no Insta Que no Insta eu vejo mais rápido, tá ligado Os comentários eu não vejo tanto Mas é isso Deixa muito like aí Se inscreve E até os próximos vídeos Falou Tchau Tchau Tchau